Olá, guerreiras e guerreiros! Oi, meninas e meninos, tudo bom? Tudo bem, amores? Olha nós aqui de novo, agora com a confecção do shortinho, porque eu sei que vocês estão aí... Ansiosas. Ansiosas, verdade. Então, a gente já fez a blusinha, né? Vocês já botou lascando aí nas visualizações que eu tô vendo. Parabéns pra vocês. Isso me anima a ensinar vocês, dar mais dica pra vocês. Deixa eu ver, o babado também já tá aí pra vocês, de como eu faço meu babadinho pra ficar, assim, todo bem distribuído. E agora a gente vai pra confecção do shortinho. E lembrando você que tá chegando por agora, né? Se inscreva no canal se você ainda não inscreveu. Deixe seu like. Não pule os anúncios. Deixe seu comentário e compartilhe à vontade. Pode ficar à vontade aí, então bora lá pro nosso passo a passo. Prontinho, aqui nós estamos na Overlock. Eu vou pegar logo esse rolotezinho, vou fechar. Apesar de que é que vocês já sabem fazer rolote, que aqui no canal tem o que, Adiane? Tenho um tutorial explicando como fazer um rolote perfeito. É só você ir aí. Eu nem vou gravar fazendo esse rolotezinho aqui. Prontinho, rolote pronto. Então você vai aí e veja como faz o rolotezinho. Aqui é o nosso pós. Eu posso fechar. Aqui. E foi. Ah, eu botei a linha pra frente. Fecha logo aqui. Se você quiser fechar o outro lado pra ficar marcado o meio. Aí você bota no meio da frente, no meio das costas. Pronto. Agora você vai fazer o seguinte. Abrir. E... Já cortei o elástico na medida. Agora... Vou... Fechei aqui na reta. E vou colocar aqui. E vou fechar aqui embaixo. Passar a costura aqui, ó. E só arrumando, ó. Botando o elástico lá dentro. Deixando aqui certinho. Ó. O mais certo que você puder deixar. Porque se não, na hora da... De rebater. Costura com costura. Pra na hora que rebater, ficar... Bonitinho e certinho. Se você comer alguma coisa aqui. Já vai dar diferença. No acabamento. E faz isso até chegar lá no final. Vai ficar assim, ó. Todo empurradinho. Mas é assim mesmo. Porque o elástico tá maior do que o cos. Pra dar a chegadinha. Vamos reservar. O elástico é menor do que o cos. Por isso que dá o franzido. Jennifer falou que eu falei errado. Não tô lembrando não. Mas tudo bem. Agora aqui... Vou tirar aqui pra vocês visualizarem melhor. Essa parte aqui é a do bolso. Aí o que eu vou fazer... Eu vou vir aqui... Vou deixar o... O direito pra cima. Direito do bolso pra cima. Aqui é o avesso do... Da frente da peça. Aí eu vou passar uma overlock aqui. Só pra facilitar. Por quê? Porque eu vou passar um viésinho aqui. Ô Luiz, se eu não quiser fazer o viés, passar o viés, aí você pode fazer. No outro eu ensino vocês. Agora eu vou pegar essa parte aqui do poá. Essa parte que eu quero que sobressaia. Vou colocar aqui direitinho. Na hora que eu virar, tá vendo? Vai ficar assim. E eu vou emendar ele aqui. Coloque certinho. O que sobrar, embaixo a gente tira. Faz o contorninho. Faz o contorninho. Vê direitinho aí. Prontinho. Prontinho. Na hora que você virar aqui, ó. Já vai ficar mostrando aqui o detalhe. Aí lá na galoneira a gente vai passar o viésinho aqui pra acabamento. Agora no outro, caso você não queira fazer com o viésinho, tem a outra opção. Não vou fazer, só vou dar a dica. Vou virar aqui no caso, eu deixaria o direito pra cima. E eu ia pegar aqui o meu bolso e botar direito com direito. Direito com direito. E ia passar uma corsoa. Passar a corsoa por desmanche. Acho que isso é pra vocês entenderem. Quem já sabe, já entendeu. Mas iniciante, você sabe como é que é. Gosta de ver, patria. Pronto. Agora o que a gente ia fazer? A gente ia pegar a parte do bolso. Jogar pra dentro. E o acabamento ia ficar gotosinho assim, ó. Aí pra ele não ficar revirando, você poderia vir aqui, ó. Na galoneira ou até na galoneira ou até na reta mesmo e dar um pés ponto. Ia ficar muito gracioso também. Mas eu, nesse caso aqui, eu vou fazer com o viés. Prontinho. Fiz as duas bandas da frente. Agora a gente vai pegar as duas, botar direito com direito. E a gente já vai fechar aqui essa frente. Era pra mim ter gravado ontem, mas estava tarde. E aí a visibilidade não é muito boa. E aí a gente... Gravando ainda no preto. Aí... Deixei pra gravar depois. Aí ficando assim. Aí gotuzura. Agora a gente vai reservar essa parte aqui. Fica bagunçado mesmo, porque tá tudo solto. Aí a gente vai pegar as costas. E fazer o mesmo processo. A gente vai fechar aqui. Pega aí direito com direito. A gente vai passar a costura fechando. Aqui agora a gente vai ter que ir na galoneira, que a gente não pode fazer nenhum processo antes de passar o viés no bolso. A gente vai lá agora. Prontinho. Ficando assim. Olha a gotuzura. Bom, aqui na galoneira, eu vou aproveitar que eu ainda não conectei o aparelho. Eu vou passar logo o meu viés. Aí eu vou pegar aqui onde tem a costura. Hoje você tá que tá, né? Passar logo o meu viés. Meu Deus. Será que eu ainda não acordei? Porque tá cedo, meninas. Será que eu ainda não acordei? Meu Deus. Aí o que eu vou fazer? Vou deixar o meu elástico bem rente aqui em cima. E um cuidado que eu tenho que ter é o seguinte. Aí eu vou me orientar por aqui, ó. O pé. Foca, gente. E aí eu vou deixar ele, ó. E aí eu vou só puxar aqui pra ficar distribuído por igual. Segurei aqui. Então eu vou puxar, ó. Pra aqui ficar rente. E vou... Ó. E eu tô sentada numa posição aqui. Agulha dentro na hora que você for puxar. Puxa. Porque aqui embaixo tem que ficar lisinho, sem elástico. Pra a gente poder tá fazendo a costura, né? Eu vou comprar uma galoneira. Pra... Com parada de agulha pra ela ficar embaixo. Esse negócio de parada de agulha é coisa linda. E vocês acreditam que não tá costurando, ó. Pra vocês verem... Quebrou a linha? É difícil. Já fiz. Já troquei a... Ajeitei minha linha. Fiz a parte de cima que a gente já tinha iniciado. Aí agora a gente vai fazer a outra. A distância é você que sabe aí. Ó. Eu aconselho no caso aqui. Você não tem... Como é que diz? Experiência. Experiência. E não sabe muito distância. É bom você seguir. Tipo assim. O meu pé aqui, ó. Tá. De juntinho. Da última costura aqui da galoneira. Não dá pra ver direito que é preto, né? Mas vocês já tem noção aí. Então eu vou acompanhar a costura. A última costura da galoreira. Eu vou tirar o óculos. Não tô enxergando. Eu acho o máximo. Ela tirar o óculos porque não tá enxergando. Ai, Deus. Ó. E aí você vai seguindo. É a dica maravilhosa que eu aprendi sozinha. Que ninguém me ensina. Mas a gente vai quebrando a cabeça e vai... Vai aprendendo. Como eu não tinha Luciene Nunes. Vocês têm. Vocês estão no lucro. Ó. E por aí você vai. Não tem erro, não. Erro nenhum. Mas depois eu vou vir gravar aqui. Eu vou fazer ele pro Sais. E vou fazer ele infantil. E vou ter que gravar, né? Pra vocês todos ficarem sabendo. Nem todo mundo me acompanha no WhatsApp. Nem todo mundo tá no grupo da Luluzinha. Ele tá lá comigo todo dia. Então. A gente vem com a cor mais clara. Isso. Aí agora tirei. E ficou assim. Não dá nem pra ver, né? Dá. Olha como é que ficou certinho. Aí deu pra ver, né? Uhum. O Luciene é o luxo mesmo. É o luxo. Agora. Você pode deixar. Só com essa. Ou você pode vir com outra. Mas eu só vou botar essa aqui. Porque o elástico. Esse elástico é de. 4 centímetros. Então aqui. Eu já vou entrar. Aqui na overlock. Vai ficar legal. Tá bom? Agora vamos pro nosso viés. Amores. Agora aqui. Eu já. Conectei tudo aqui direitinho. Aí eu vou pegar. Meu. Short. A frente. E a gente vai tá passando. Você também pode tá fazendo. É. Ele todo liso. Principalmente essa parte do bolso. E. Só o. O viés. Dá mais destaque ainda. Aqui eu tirei esse alfinete aqui. Porque senão vai. Vai dar bem em cima. Se o outro eu comecei de cima. Esse eu começo de baixo. É só. Um torno. Prontinho. Vou te abrir. Mostrar a vocês. Ele tá todo. Desgrenhado. Olha que coisa mais decotosa. Olha que coisa mais decotosa. Meu Deus. Vamos lá. Agora aqui você vai arrumar seu bolso direitinho. Passa a mão pra ele ir arrumando direitinho. Coloca um alfinete. E eu gosto de prender. Antes de emendar. Eu gosto de prender na overlock. Pra facilitar a minha vida. Porque eu sou dessas. Eu gosto de coisa que facilite a minha vida. Não que me dê mais trabalho. Agora faça a mesma coisa aqui. Arruma direitinho. Aqui no caso. Eu posso até pegar o alfinete. E colocar aqui. Pra facilitar mesmo. Fica tão gracioso. Diferente. Não é que a pessoa não precisa de um bolsinho no baby doll pra dormir. Mas vá que precise, né? Vá que a pessoa quer colocar alguma coisa. Dentro do bolsinho. Pronto. Olha que delícia. Faz a mesma coisa do outro lado. Tá ficando mimoso. Tá mimoso aí, gente? Tá. Com tesoura. Agora você vai pegar aqui, ó. Tem gente que gosta de colocar o babado. Pra fazer o acabamento aqui no entremeio. Mas eu acho que o acabamento aqui na lateral fica melhor. Vamos fazer pra lateral. Mas você pode tá fazendo pelo entremeio aqui também. Então aqui no caso eu só vou fechar o fundo. Coloquei costura com costura. Porque essas costuras... Ainda mais você iniciante. Essas costuras pra... Encontrar um babado. Vou falar pra vocês. É o caos. É o calceiro. Fechei. Então se eu vou botar o babado pra lateral, eu não posso fechar as laterais aqui agora. Então a gente vai lá na reta colocar o babado. Amores, olha a lindeza. Meu Deus, eu não ia tá deitada aqui, gente. Na cadeira. Mostra aí o deitado aí. Olha aqui. Deitada na cadeira. Veja as imagens. Não, você não pode nem falar de mim. Você tá com... Meninas, eu vou falar pra vocês. Adivinha que roupa adianta tá? Ah, elas não acertam, não. Ó, vou de tesoura. Ó aqui o encontro como ficou na lateral. Olha o luxo. Bom? Mas você pode... Olha o meio. Aqui porque você fazendo um acabamento aqui embaixo, nunca fica perfeitinho. É raridade ficar os encontros tudo perfeitinho. É dor de cabeça. Então, eu coloquei pra lateral, mas nada impede você quiser botar pro meio. Eu boto às vezes também. Aí agora a gente vai pegar aqui o nosso tecido pra cima. Nos babados vocês já viram aí, já dei dicas aí pra vocês, né? Já tá aqui no jeitinho. Eu já começo ele aqui um pouquinho liso. Ó. Deixo liso no início. Pra não dar problema na hora da costura. Então, aqui, botei certinho. Comecei mais ou menos um centímetro, aí já vou agilizando o meu babado. Jane, podia ficar do lado de cá. Será que não fica melhor, Jane? Porque aqui eu tô arrumando o babado, ou aí tá bom? Aqui tá bom pra visualizar. Lá eu acho que não dá não por causa da mão. Vai ficar na agulha. Agora aqui o meu babado tem que estar exatamente do mesmo tamanho da perna do short, né? Aí eu já venho aqui. Você tem que vender esse bebidol mais caro do que um simplesinho, porque ele é trabalhoso. Então, aqui ó, eu tenho que soltar mais, porque ainda está, tá vendo? Eu franzi demais. Então, a gente vem aqui, ó, e vai soltando ele pra ele aumentar. Aqui eu acho que tá bom. Aí agora a gente só vem distribuindo o nosso babadinho. Uma coisa que você tem que prestar atenção é pro babado sair uma distribuição por igual. Porque tem gente que começa com muito babado, aí vai ficando mais pouco. Quando chega perto do final já não tem mais tecido e fica liso. Eu falo que eu vejo. Agora aqui eu só vou soltando, já vou aqui já distribuindo pra mim ver como é que vai ficar. Pra mim já não fazer esse papelão de franzir muito e depois não franzir pouco. Então, já vou me orientando e distribuindo. Só vai arrumando. Vamos chegando já no meio aqui. No meio. Depois a gente vai passar o overlock. Tá vendo que aqui já tá lisinho? Eu tenho que jogar franzidinho pra cá. Aqui no meio das pernas pode até ser um pouquinho menos pra não ficar desconfortável. Delícia. Já estão partindo pra frente. Pra frente não, pra costa. Bote aqui. Veja se precisa soltar mais alguma coisa. Tá bom aqui. E vem distribuindo. Se você puder distribuir nessa parte aqui logo, toda, pra ficar igual, é bom. Vai ficar uma gracinha. Depois essa linha aqui a gente tira. A gente tira. Porque senão vai ficar tipo como se estivesse estourando. Aí a pessoa até pensa que tá estourando é... As costuras. As costuras, mas não é a linha do franzido. Aqui eu deixei liso. Vou deixar mais lisinho aqui, né? E vou distribuir esse aqui. Quando você passa uma costura pra franzir o babado, o ruim é que essa parte embola tanto que dobra. Aí na hora que você passa a costura, quando pensa que não, olha um pedaço sem... Sem franzir ou sem pegar a costura. Olha como é que fica. Olha que gracinha. Olha o meio como fica sem nenhuma emenda. Agora a gente vai lá na overlock e o cuidado que a gente tem que ter lá depois, senão o que a gente vai passar é pra que os babadinhos aqui estejam tudo no mesmo tamanho. Bora lá. Pronto. Bom dia. Aqui agora a gente vai tá passando a overlock. De uma forma que a agulha pegue na costura que você deu. Eu sei que tem prática, já sabe aí onde é que a agulha vai passar. Você que tá vendo como é que se você não tirar a linha ele fica todo... Quer ver? Ó. Então a linha tem que tirar. Se ela não sair aqui na overlock, ela tem que... Você tem que puxar. Agora... Ó, tá vendo como é que fica? Isso aqui é a linha. Ó. É a linha que a gente tem que tirar. Aí agora eu vou lá na ponta pra ver se o babado tá do mesmo tamanho. Se não tiver... O mesmo tamanzinho, ó. Se não tivesse, eu ia ter que dar uma entradinha pra que ficasse certinha. Ainda mais esse encontro que fica bem visível. Agora sim, eu coloco aqui e vou passar o overlock nas laterais. Nas laterais não, na lateral. Porque no outro lado eu já fiz pra adiantar o vídeo. Ó. Vê direitinho aí. Cuidado com o bolso. Aqui é um boi no peixe, outro no gato. Ó. Se não ficar certinho, desmancha e volta de novo. Tá vendo que não ficou certinho? Ó. Sobrou um pouquinho aqui. Foi o que faltou aqui. O que você vai fazer? Não errei de propósito não, viu? Foi mesmo pra... Às vezes, porque também esse babado é na microfibra. Então, vou tirar, desmanchar um pedacinho. Desmanchei. Ô, Lu, se eu começasse de baixo, será que não era melhor? Não era começar de baixo pra ver, né? Coloquei aqui ponta com ponta. Vou até deixar o arremate na máquina. Puxei. Travou. Vamos ver se fica certinho esse tecido. É tão... Chatinho. Ela é chata mesmo. Vou colocar lá... Na agulha. Pronto. Comecei lá. Então, aqui, meu oito tem que tá aqui agora. Pronto. Cuidado aí com o seu bolso. Prontinho. Vou subir até sair, porque eu não gosto de emenda. Se não ficou bom, a gente refaz até ficar bom. Agora ficou bom. Prontinho. Agora a gente vai colocar o cos. Tem gente que gosta de colocar o cos direto na máquina aqui. Já tem gente que gosta de... Eu vou tirar a linha depois. Tem gente que gosta já de colocar na... Na reta. Aí é opcional. E agora eu vou pegar... Como a gente fechou frente e costa, então, eu sei que aqui é uma frente e aqui é as costas. Então, eu vou posicionar onde eu quero. Vou começar pela frente aqui. Vou colocar costura com costura. Costura com costura. E vou já começar a ribar a minha agulha. Prontinho. E agora, vou baixar a minha agulha agora. E vou já pegar esse outro... Outra marcação e colocar aqui nas costas. Direito com direito. Costura com costura. E já vou já deixar aqui. Porque agora eu tenho que distribuir isso aqui. Só puxar aqui. Tem erro não. Esse aqui... O cos é do tamanho da peça. O que tá encolhendo ele é só o elástico. Então, aqui dá certinho. Então, é só você vir colocando o bolso. Não esqueça do bolso. Bota tudo pra baixo. Tá vendo? Na hora que eu estico, dá certinho, ó. Porque esse aqui já tá do tamanho certinho dele. Agora, você pode ir colocando já até... Se você quiser, até ir tirando essa overlock aqui, ó. Ribo o pé pra arrumar. Já estamos chegando aqui no outro meio das costas. Agora, já posso tirar o alfinete. Agora, já vou ver aqui. Escura. Peça escura. Mas fala assim, tá vendo? Sendo você que tá aí em cima, não tá enxergando mais não. Ó, Deus. Agora aqui é o mesmo processo. Pronto. Ribo o pé pra soltar o cos. Sempre deixe passando a parte de baixo, pra que você tenha certeza que tá pegando ela. Porque senão na hora que você terminar, tem um monte de buraco. Bota a linha pra lá. Agora o bolso. Cuidado com o bolso. Bota tudo pra baixo. Se você quiser fazer... Se você não tem muita experiência, se você quiser fazer essa parte lá na reta, primeiro com segurança e depois você vir aqui e passar a overlock. É bom. Do jeito que a gente fez no babado. Principalmente você que não tem muita experiência. Eu super recomendo. Pronto. Só falta um pedacinho aqui. Chegando. Chegamos. E pronto. Nosso cos está colocado. Se do lado avesso tá lindo, imagina o lado direito. Agora a gente vai na reta. Colocar o nosso rolotezinho. Pronto. Voltamos aqui na reta. Vou medir o meu meio aqui. Meu meio deu aqui. E agora eu vou aqui. No meio do meu cos. Boas. Vamos na mesa? Amores. Olha a lindeza. Essa coisa é gostosa. Não gosto dessas florzinhas. Gosto da outra. Aqui já aprendi. A outra tá atrás de tu. Você dá um nozinho aqui. Um nozinho aqui. Né? É um charminho, né? Você pode vir aqui. Fazer um lacinho. E boas. É gracinha. Que lindo. Então, a modelagem tá disponível nos tamanhos PMG e GG. E eu quero ver se eu consigo o mais rápido possível fazer infantil que tá tendo procura e pulsais. Tá bom? Lulu, se eu quiser fazer ele sem bolso. Não é só você cortar em vez de ir com recorto, você subir reto. E boas. Tá bom, meus amores? Deus abençoe. Vamos que vamos. Tchau. Tchau.